Ford Maverick GT 4.9 V8 Então galera, ele conhecido por carro de fuga, o carro que se apresentou em vários filmes, é um clássico né galera? Então vamos falar um pouco dele e vamos falar se ele ainda compensa hoje em dia, tá? O porta-mala dele possui 417 litros, o peso dele 1.390 kg, é um carro bem pesado, aí pelo fato de ter o motor V8 ser muito potente, tem 197 cavalos de potência e mais o peso dele que dá quase 1.400 kg, é bem pesado, ele é muito beberrão galera, tá? O consumo dele dentro da cidade é na média de 4, tá? E na rodovia 6, isso na gasolina, tá? Se for no álcool, dentro da cidade 2, na rodovia 4. Então, é bem beberrão né? É um opalo né, vamos dizer. O tanque dele tem capacidade para 100 litros de combustível, tem que ser um tanque bem grande, porque né? Senão você toda hora tem que parar pra encher. Galera, se compensa hoje em dia, compensa se você tem dinheiro pra comprar e manter. Um carro desse hoje é muito caro, tá? Se for todo restaurado, né? Uma relíquia mesmo, né? Tem de vários valores, 50, 100, 200 mil. 50, vamos dizer que é um pra você reformar, né? Então, é um carro muito caro, tá? E caro também é manutenção, é um carro que bebe, né? Não é um carro pra você andar no dia a dia, não é um carro pra você viajar, é um carro pra você ter de xodozinho, né? Dar aquela vortinha domingo de manhã, participar de um arrancadão, né? Uma exposição de carros antigos, é isso. Aí compensa, beleza? Então, eu vou ficando pra aqui. Use sempre o cinto de segurança, se for beber, não dirija, se dirigir, não beba. Se for de moto, use sempre o capacete e te vejo no próximo vídeo aqui em cima. Bye, bye!